1ª Leitura Suscitarei a Davi um rebento justo Leitura do livro do profeta Jeremias Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, para avalir a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilamente. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, na nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito. Mas sim, pela vida do Senhor, que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países, para onde os expulsara. Eles então irão habitar em sua terra. Palavra do Senhor Salmo responsorial Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o Seu nome glorioso. Bendito seja eternamente. Amém. Amém. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Evangelho Jesus nascerá de Maria, prometida em casamento a José, filho de Davi. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.